Está sendo velado em Pato Branco Ulisses Kozak, policial militar, lotado no 3º Batalhão. Ele não resistiu aos ferimentos causados por um acidente de trânsito e faleceu no hospital neste sábado. Hoje, familiares, amigos e colegas prestaram suas últimas homenagens ao policial. Familiares autorizaram a captação e doação de órgãos. Então, ele prestou serviço à população, onde continuou residindo após a sua aposentadoria, deixando amigos na Polícia Militar, colegas de turma que se formaram com ele, pessoas tanto na Polícia Militar como fora que criaram um vínculo de amizade com ele, pelo tempo que trabalhou e a forma que trabalhou. Então, ele trabalhou tanto na Rádio Patrulha como no setor de trânsito do Batalhão e por isso estava atendendo, fazendo atendimentos na central de operações, onde ele recebia situações emergenciais, fazia o primeiro atendimento da população quando tinha uma situação de emergência. Desta forma, ele que fazia esse atendimento à população, para que ali fosse atendido de maior forma adequada. Tanto que fez, e era uma pessoa colaborativa, ensinou outros policiais a trabalhar, devido ao tempo do problema, e os novos recrutos que entravam na Polícia Militar, ensinou vários policiais a trabalhar. Após a sua aposentadoria, continuou tendo um vínculo com o batalhão, participando das atividades, das nossas atividades internas no batalhão, as unidades, bem como a sua família. É uma pessoa que se tornou empresário após a sua aposentadoria, trabalhando ainda em Pato Branco, onde continuou tendo um vínculo limitado muito bom com a população local, e conheço esse momento de comoção hoje aqui, na manhã de despedida do Ulisses Cossack, aqui no velório. Às 15h está previsto os atos fúnebres e homenagens, seguindo às 17h, para o sepultamento no cemitério Portal do Céu, em Pato Branco.